Agora vamos falar do Goiás que desembarcou em Goiânia ontem. Chegou com a classificação na Copa do Brasil na bagagem. Na bagagem, mais um milhão e oitocentos mil reais pela classificação à quarta fase da Copa do Brasil. Conquistada com muito esforço em Curitiba e com um golaço de Carlos Eduardo. Foi um gol muito bonito, um gol que eu fiquei muito feliz de ter feito, que ajudou muito a equipe na classificação. Um gol que eu venho treinando bastante, um chute forte cruzado. Acertei um belo chute na gaveta. O professor, na hora que eu fiz o gol, disse se você merecia um gol desse, você vem trabalhando para isso. Então é um gol que vai ficar muito marcado na história, é um gol muito bonito e creio que é o mais bonito da carreira. E foi interessante pela situação do jogo em si, né? Já que o Goiás tinha vencido aqui, aumentou a pressão do próprio Curitiba durante a partida, foi isso? Sim, sim. O gol fez a nossa retação muito melhor, né? A gente estava com confiança já durante o jogo. Com o meu gol, eu acho que a gente criou mais força ainda. Uma expectativa de fazer boa jogada, a confiança ficou maior. Então foi um gol que deu muita força ao grupo e conseguimos sair com o resultado que a gente queria. Como é que foi essa vitória, a classificação? Poxa, muito feliz, né? Um jogo muito difícil lá contra o Curitiba. A gente começou, conseguiu ainda marcar o gol no início. E depois acabamos tomando um gol, mas conseguimos controlar o jogo com a posse de bola. Ficou tudo sob o nosso controle e feliz com a classificação, que esse era o nosso objetivo. O Goiás enfrenta o Rio Verde nesse fim de semana, André. Está bem tranquilo para o Goiás, né? Volta as atenções para o Goiás, está classificado na Copa do Brasil. É, agora pode poupar jogadores. Pode fazer o que quiser, né? Exatamente. Pode fazer o que for de melhor, testar jogadores. E o time, ele não desembarque. Já está classificado. Dificilmente perde a primeira posição. Então, o Goiás está tranquilo. Já fez a parte dele, conseguiu uma classificação importante contra um time que hoje está no mesmo nível do Goiás, que veio da Série A, que está na Série B, o Curitiba. Um adversário que o Goiás terá no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, foi importante para a gente ter essa referência. Só corrigindo aqui, André. De que o Goiás é forte para pegar. O Goiás vai pegar o Iporá, tá? Iporá, né? O Ferreirão, isso. Esse jogo pode fazer aí a diferença para o Iporá, né? Que luta por classificação. Então, nós tivemos uma boa referência, que foi o Goiás ter passado pelo Curitiba na Copa do Brasil. Significa que o time está no caminho certo para o Campeonato Brasileiro da Série B.